Muito bom. Então, muito obrigado, Sônia, por participar hoje da aula. Thank you, Sônia, for participating in the class today. We will talk about... We will talk about today articles. A gente vai falar sobre artigos. A importância dos artigos, para a gente poder formalizar essa conversa, é que, no inglês, quando você generaliza uma coisa, você fala, olha, por exemplo, eu sou uma enfermeira, né? Eu sou uma enfermeira. No português, a gente fala, eu sou enfermeira, mas em inglês eles falam uma enfermeira que é uma forma de generalizar, exatamente. Então, olha lá, eu vou usar os verbos que você já conhece, I am, e aí eu vou usar aqui esse a nurse, que é a enfermeira. No inglês, é interessante que toda vez que você fala uma profissão, então você sempre fala, você vai utilizar o... Artigo. Isso, o artigo, entendeu? Então você usa o artigo. Por exemplo, olha, a COP, né? A COP, um policial. Mas esse um policial pode ser um policial masculino ou feminino. Então, no inglês também, Sônia, uma coisa bastante importante é lembrar que você não tem essa diferença entre o masculino e feminino, exatamente. Por exemplo, eu falo aqui, a COP, um policial poderia ser uma policial. A nurse, quando eu falo a nurse, pode ser um enfermeiro ou uma enfermeira, tá certo? O que mais aqui que eu tenho que é importante para você, né? Só um minutinho. Eu sou maquiadora, né? Ok, então, por exemplo, aqui. Eu sou maquiadora, você falou, né? Isso, esteticist. É, an, a, ste, 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 ste. Ok, agora, o que que acontece aqui, né? Quando a gente pega, por exemplo, né, na sua área, a gente já mudou. Fácil uso, mas você colocou a N, né? Por quê? Vamos já entender se já vai me matar a charada, olha. A nurse, a plumber, né, que é um, a plumber aqui é o encanador, né? Um encanador, a nurse, né? Uma enfermeira, né? Ou um enfermeiro, não importa, né? Enfermeiro, né? Aí a gente tem an esteticist, a gente pode ter também an author, ok? An opera singer, ok? Ok, an electrician, eu ainda não peguei a mudança. Isso, vamos já descobrir aqui, você já vai ver agora, tá? Graças. Electrician, certo? Ok. An orthodontist. Ok, e se você olhar aqui, você vai perceber que tudo começa, é o A e uma consoante. Ah, sim, sempre que for uma vogal, é E. Ah, então agora você já pegou, tá bom? Só que aqui a gente vai fazer uma observação importante, aqui a gente vai colocar som de consoante, aqui nós vamos colocar som de vogal. De vogal. Tá certo? Por quê? Porque a ideia não é que você fixe a regra da consoante ou na vogal. Só na letra. Mas sim no som. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, olha. A plumber, a hotel, H é consoante ou é vogal? Na verdade é consoante, mas o som é de vogal, é isso? Na verdade é consoante e o som é de consoante. Hotel. Ah, também? Ah, é verdade. É, é verdade. Em inglês você vai falar hotel. Isso, é porque aqui a gente fala o, né? Exatamente. Mas agora vamos aqui, ó. Já que a gente falou isso, vamos aqui, ó. Hora. Isso aqui é hora. Sim, seria... Exatamente, mas agora por que que mudou em relação à regra do de cima? Porque o som é de vogal, né? Ah, an hour. An hour. An hour. Quer ver um outro interessante? Por exemplo, a medic. Medic aqui seria um para médico, tá bom? Que é diferente do a doctor, que é um doutor. E a physician, physician, que é um cirurgião médico, né? É um doutor, então a gente fala physician. Se você falar doutor, pode ser um advogado doutor. Pode ser um doutor em engenharia, entendeu? Então a palavra doutor em inglês, ela é muito... É, tem várias colocações, né? Assim como aqui também é advogado, né? Exatamente. É, é, o advogado que é doutor é aquele que fez doutorado. Porque se ele só fez o curso dele, ele não é doutor. Sim, mas tem situações que a gente chama de doutor também. Não quem é médico, né? Quem é outra coisa oficial, né? Exatamente. A pessoa, se ela se formou, ela fez um doutorado, ela é doutor. Ela pode ter feito doutorado em figurinha, né? Que é doutor. Ok? E aqui, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem lá a médica, a doctor, a physician. Aqui embaixo tem a MBA. Porque é M, né? M é o som de vogal. Uma taxarada. Yes. Então essa parte que a gente está conversando hoje é justamente dos artigos. Ô, Ruzio, mas tem outro artigo aqui. Aqui tem o D. Isso. O D é quando você tem uma coisa específica. Então quando eu uso o artigo AN. Vamos colocar aqui, né? Artigo. Artigo. AN. Deixa eu ver com a minha esposa. Antes ela pegou toda a água que precisava aqui. Eu estou achando que ela não pegou. Deixa eu só fazer uma. Ok. Então se eu tenho aqui, por exemplo, o artigo A e o N, que é um, uma. São artigos indefinidos. A pessoa, às vezes, você vê uma amiga e ela fala assim, Ah, eu queria tanto achar um marido. Cadê, né? Quando fala, eu quero achar um marido. Pode ser qualquer um. Exatamente. Então é indefinido. Isso é um perigo. Sim. Agora, quando você fala assim, vamos usar um artigo. Ah, então não precisa... Essa vai ser a matéria mais curta que a gente já viu, né? Artigo definido. O, A, os, as. Enquanto na língua portuguesa, Sônia, a gente usa O, A, os, as. Eles usam uma letra só. Sim. D. D. Então isso facilita muito. Então a pessoa fala assim, Ah, eu quero O marido. Né? Sim. D. Husband. Ah, eu quero O médico. Tem qualquer motivo aqui, ó. Ô, Rúzio, só um minuto. Vai lá. Tem qualquer motivo da latição aqui. Tudo bem? Amor. Destaca com ênfase, né? Exatamente. O artigo definido, ele seleciona. A pessoa fala, O marido, né? O marido não é qualquer um. Tem que ter algumas qualidades, né? Por favor, né? Exatamente. O médico, quem quiser... Olha, o médico, eu quero ser atendido pelo médico, né? Ou pelo doutor, né? Tem que ser o doutor. Não pode ser qualquer um, né? Então essa é a coisa. Esse A, N, né? Que a gente viu aí, né? O A, N, ele é geral, né? Um, uma, geral, né? Generaliza, no caso, né? Um, entre muitos, né? Sim. E quando você fala aqui, olha, por exemplo, I want to buy a car. Eu quero comprar um carro. Olha esse outro aqui. Ele está comendo uma maçã. Que maçã que ele está comendo? Uma. Do you have a bike? Olha só, né? Você tem uma bicicleta. She is an old woman. Ela é uma mulher idosa. A pessoa vai ser ruso, mas old não é velha? Olha, uma coisa, você chama a pessoa de velha, uma coisa, você chama ela de idosa. Né? Se você chamar idosa, idosa, as chances são de ter menos briga. Mas se chamar de velha, a briga é garantida. É. Com certeza, né? Exatamente. I'm reading a book. Eu estou lendo um livro. Então se a gente olhar aqui esses artigos, né? É um carro, uma maçã, uma bicicleta, uma mulher idosa, um livro. Livro. Não é específico. É um... Olha, era um carro. Mas que carro? Eu preciso saber que carro. Espera aí. Então você quer que eu fale? Qual é o carro? Ah, o carro é um carro vermelho. Ele é da marca Fiat. É um conversível. É um conversível. Na Fiat conversível eu nunca vi. Mas enfim, de qualquer forma... Assim, de qualquer forma você percebe que no nosso caso, o que a gente tem aqui que é importante? Saber que o artigo vai ser parte da tua leitura. Coisa que no português muitas vezes a gente pula. Porque não precisa. Sim. Ah, eu sou médico. Ah, eu sou advogado. Pula pra você, é claro, né? Exatamente. Aqui não. Precisamos ver. No inglês você precisa porque generaliza, né? Agora olha só, né? Olha só. O, 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 né? O, a, né? Vamos colocar aqui, né? O, a. O, a, os, as. Ele é específico. Tá certo? Específico. Então isso é interessante porque a gente já sabe que tá falando de algo, né? Por exemplo aqui, olha. Tóquio. Tóquio é a capital do Japão Então Tóquio É a Capital Do Japão O restaurante chinês É muito bom O restaurante É chinês Perdão É muito Bom We like the blue car Nós gostamos Do Carro azul The girl In the red dress is beautiful A garota Olha A garota De vestido vermelho De vestido Vermelho É bonita Eu estou lendo Eu Estou lendo O novo livro De J.K. Rowling Que escreveu Harry Potter Então olha só Ele fala aqui Use O N Se a palavra Começa com o som De A E O Use A N Se a palavra Começar Com o som De A E I O U Então o que eu falei Não é começar Com a vogal Mas começar Com o som Da vogal Sim No geral Eu falo pra você Que quando a gente aprende Quando os professores ensinam Ele fala Usa o A N Se começar com o vogal Porque no geral Funciona Com as exceções Sim Então as vezes você tem Uma Uma exceção Né E E essa exceção Ela Ela vai funcionar Né Se você tiver Um erro Alguma coisa Não tem problema Depois O professor Ele vai Te ajudar Mesmo o nativo Ele vai ouvir Você vai falar Ela errou Nesse daqui Aí o pessoal Normalmente tende a repetir Né O bom é que a gente Já aprende agora Eu já vou ensinando Pra você de uma vez Pra você não ter que cair Nas exceções Você já tá vendo Nas exceções agora Já vai direto Né Exatamente Agora uma coisa Que eu gostaria Que você visse Por exemplo É esse som aqui Né Que é por exemplo O A N Ele vai juntar Com a vogal Da frente Então uma das coisas Que são bem legais O som Fica A NEPL A NEPL A NEPL Um símbolo É Provavelmente O somzinho Que eu queria Eu queria colocar aqui Um símbolo Pra gente É Pra Colocar aqui Que as palavras São juntas Eu vou se juntar Aqui com isso daqui Então o som vai ficar A NEPL Né Uma maçã Em inglês Você fala A NEPL A NEPL Seria Uma maçã Uma maçã Então o som fica Olha que interessante A NEPL A NEPL A NEPL A NEPL A NEPL O que que mais Dói nas pessoas Sônia Quando elas estão Aprendendo outro idioma Essas palavras Que se juntam Sim Porque se você pegar Um dicionário Sozinha E começar a ler O dicionário Traduzir as coisas Você vai aprender Muitas palavras Viu O pessoal fala assim Ai mas eu aprendo Traduzindo sozinha Sim aprende O que que a gente Tem dificuldade É de juntar as palavras Porque quando você Tá fazendo no dicionário Você não aprende Como juntá-las Agora Pra cada passo Que a gente vai Aprender as palavras soltas Né É isso Exatamente É ruim isso Não não é ruim Você aprender as palavras soltas Porque você tá aumentando Em vocabulário Como eu vou te dar Exercício hoje Como você diz né Né Todos os exercícios Tá lá pendurado Tem que ir lá É assim Tem que ir em São Paulo Ah Entendi Tudo bem Mas tá tudo bem né Tá Mas é correria mesmo Tá voltando um pouco né Da Graças a Deus Do jeito que é né Ah ótimo Isso é muito bom É Isso é bom Isso é legal Né Eu acho O importante Pra gente É assim Se tá Tá voltando né É mais importante Pra você Deixa eu ver aqui Por favor Preciso Olha Todo mundo né Graças a Deus Também Eu também tô contente Assim que É A tendência agora É firmar né Pras coisas Isso é bom Por favor né Eu achei que nós ia Já escapar dessa máscara Ainda não vamos né É a máscara Você sabe que Quando eu tiver gripado Eu vou continuar usando Em respeito Às pessoas Sim Porque coisa assim né Que a gente pensa Fala assim Ah Ruzio Mas Você vai usar Eu falo assim O que que a pessoa tem a ver Com a minha gripe né E Porque esse ano Sônia Eu fiquei Sem gripe Sem gripe Assim Se eu falar pra você Que eu tive gripe 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 Não Teve um dia ou outro Deu uma coriza Mas não foi gripe Sabe aquelas gripe Que a gente bate na gente Tem que A pessoa ficar um tempinho né Acamada Não foi o que aconteceu Então Eu fiquei muito contente E vi que A máscara Ela funcionou bem Nesse caso Apesar também Que coitada A gente não teve contato Com muita gente né Sim Então Também é um ponto Aí a ser considerado Mas vamos lá Voltando aqui Olha eu tenho A neg Olha só esse aqui A neg A neg A neg Um ovo Yes Olha que interessante Esse outro aqui Olha A nice cream Shop A nice cream Shop Uma Sorveteria Eu tô juntando Com esse símbolo Não era o que eu queria Tá Mas eu tô juntando Você tá vendo que Tá juntando o som Só pra você ver que Não fala Não fala separado né Os velhos E se eu falar separado Vão te entender Mas eu tenho que educar O seu ouvido Sônia Pra você ouvir Essa turma falando Junto Quando Na conversa Pra quando eu ouvir o sol Eu entender do que se trata né Isso E mesmo que as palavras Sejam novas A sua cabeça Vai olhar aquilo E vai falar assim Espera aí Ele falou uma coisa Parece tudo uma coisa só Mas Vamos lá né Se eu tô ouvindo isso daí Pode ser que Sejam palavras separadas Aí você começa já A separar na cabeça Né Então mesmo que Aparentemente Aquilo seja né Puxa vida Que loucura é essa né Então vamos lá Aqui Unopened door né Uma porta aberta Eu tenho Unumbrella Olha que joia Unumbrella Unumbrella Um Guarda Chuva Mas Né Tem gente que gosta de usar Sombrinha É a mesma coisa em inglês Sombrinha Guarda chuva O nome é o mesmo Unumbrella Né O pessoal falou assim Ah mas eu não quero um guarda chuva Vai que ele me traz um guarda chuva Preto Gente Não é pra vestir É só pra proteger da água Né Então Mas tem gente que gosta de ornar né Então An hour Uma hora Olha que interessante Aqui ele fala assim né Use O A Se A palavra Começar Com O som De qualquer Outra Letra Normalmente Normalmente Consoantes Tá Então É isso aí Roswell E Y Y é vogal? Não é Então vai ser o A Né Vai ser o A Quando a gente fala assim A year Né Ok A year Porque a year Né É um ano Ah Roswell Mas year Né Som de I É Mas o Nesse caso É outra das exceções deles Né A year É o som Outras exceções Exatamente Mas é o som É que no caso A consoante Y Né Não é Y Não é Não é Vogal Né É muito estranho isso Pra gente é importante Né Que a gente vai Também vendo Né Deixa eu ver aqui Né Só pra você ver Próximo então Agora pra gente Eu fui fazendo Essa tradução Com você Porque esse foi O tópico Dos artigos Mas hoje A gente avança mais Viu A gente tem mais coisas Aqui pra avançar Deixa eu lembrar Se eu tinha feito Pra você também Um Um Whiteboard Né Deixa eu ver aqui Só pra poder Mandar informação Pra você Eu não sabia Onde você tava gravando E aqui Deixa eu ver aqui Sônia Vamos Tá aqui Ok A gente já tinha aberto O seu Você tinha feito Um whiteboard Você tinha feito Ah fiz sim Ai que lindo Muito bom Se fiz é bom Porque fica gravado Pra você Ficar num único local Eu sei que você Tá fazendo as cópias Né De tudo Mas eu coloco Aqui também É uma forma Eu fiz as cópias Daquele lá Né Que você comentou Né Que eu imprimi tudo Né Exatamente E depois eu vou Neles mesmo É até bom Que eu fiz as cópias É Não Isso é muito bom Porque fica pra você E fica o nosso assunto Também conversado Né E fica É E fica ali É O material palpável Que você pega A hora que você quer E pra você A disposição É bem mais prático Né Isso Exatamente Tá Então isso é legal Aqui a gente conseguiu ver E agora a gente vai Pra outra parte A gente já viu Essa daqui São São Conversas Rápidas Né Nossa E a gente Tá passando Já pra outra Qual que é a outra Agora que a gente vai Vamos dar uma olhada Nos pronomes Demonstrativos Que esse daqui Ela diz That Diz São todas Palavrinhas Sônia Que num texto Pequeno Ela tende a aparecer Sim Então eu tô te preparando Com essas palavras É Tô te preparando Com essas palavras Porque a gente vai Começar a avançar Também Pra outras estruturas E tudo isso Eu quero que faça sentido Pra você Fazendo sentido Oi Essa é esta Essa Ah 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 Isso mesmo Ah lá Tudo bem Eu tô vendo Aqui Olha como se diz A gente que não sabe Já pula ali Já vem pra cá Daqui É por screen Né That apple is red Então é essa Ou é esta Né Pelo amor de Deus Exatamente É essa Ou é esta É Então Você pode falar as duas Este Esta Né É isso que eu quero te mostrar Agora aqui Isso aqui eu já copiei Pra você Pro seu documento Tá Então olha só A gente já tem ele No documento aqui Tá bem bonito Tá legalzinho Então esse aqui É seu documento Tá bom Por isso coloquei Tudo aqui Ele tá com esse tracinho Vermelho Porque eu coloquei Aquela coisinha Pra mostrar A gente observar E a observação Qual é a mudança aí Exatamente Agora aqui a gente continua Né Page nine Que é o É o O this O that O this E o 12 A diferença é que um é plural O outro é singular Então vamos aqui Né Só pra você ver A história funciona aqui Da seguinte forma Né Então Pronomes Demonstrativos Porque eles demonstram Porque eles demonstram É o jeito que você demonstra Uma coisa Né Como que eu demonstro Eu demonstro aqui Olha This Este Esse Essa Esta Isso Isto Olha que lindo Em português é um monte de palavras Em inglês É uma só Aquelas ali É Só uma É Vamos colocar aqui Olha que lindo Singular Certo Singular Sim Singular Esses Estes Próximo Aquelas É Próximo De você A gente vai ver Singular Longe Longe De você Que é o that Que é o Aquele Aquela Aquilo Certo Então Isso ajuda Bastante Porque Como eu falei São palavras À medida que eu te dou Um texto Você já pode começar A circular Olha O que que tem Nesse texto Olha Tem artigo Definido Artigo Indefinido Tem pronome Demonstrativo Não tem Entendeu Então os textos Eles vão ser gradativos É como se a gente Tivesse Tirando o véu Dos seus olhos Sim E um dos véus Que a gente vai ajudar Você também A gente vai fazer isso Em aula Muitas atividades Que eu quero fazer Com você A gente vai fazer Vai terminar Essa daqui Já vai partir Para outra Hoje você tem Três atividades Olha Então É assim Eu acho que A nossa aula Nesse ponto Que eu estou chegando Agora com você Eu estou vendo Os mecanismos Que a gente vai utilizar Para poder casar Com esse fato De que você está Graças a Deus Vindo os clientes De novo E tudo mais Sim Mas a gente vai ajustando Para você também Poder ter Uma visualização De como é que você Está progredindo Por exemplo Como a gente já está Eu coloquei aqui Que a gente está Na página 10 Do material Que a gente está usando Página 9 Está indo para a página 10 Mas esse material Ele é legal Porque ele tem Ele tem 44 páginas Ou seja A gente já Praticamente usou Um quarto dele Nas aulas que você já teve Olha Ou seja Então para a gente Terminar isso Daquilo é bem interessante Por quê? Porque a gente vai Casar Com outro material Né? Está que o negócio Funciona a base Assim De Uma escadinha Exatamente Mas uma escadinha Que você não vai andar Para trás Por quê? Porque Por que eu estou te pedindo Sempre anotar Fazer as anotações Porque essas anotações Só Elas são ouro Por favor Tenha As anotações Os arquivos Tudo num caderno Que você não vai jogar fora Tem coisa que a gente Pega e joga fora Você pega por exemplo Uma revista Da Casa Cláudia De 20 anos atrás A decoração Vaza Pessoa joga fora Fala Ah eu tenho um livro Eu tenho um material Aqui da Casa Cláudia De decoração De 40 anos atrás Ninguém quer colocar Em casa Cortina laranja Marrom e branca Né? Isso era bom 40 anos atrás 40 anos atrás Estava no auge Né? Hoje você chegar na casa Pessoal Ai que linda Essa sua cortina A branca Marrom E laranja Exatamente Não é assim Então muita coisa No caso nosso Não Você está usando material Que você pode Continuar usando Agora vamos aqui Plural Perto Plural Perto Diz Esses Estes Essas Estas Ok? Então ele serve Para tudo No português Muda No inglês Não Sim Agora vamos Para o próximo Plural Longe Doze Aqueles Aquelas Certo? Então está aqui Frases Vamos fazer frases Né? Aqui Esta moça É minha filha Este anel É diamante É de diamante Né? Ok Vamos lá O que mais aqui? Isto é uma meleca Saiu diamante Agora ficou bom Não porque do jeito Que eu sou lesada Eu vejo De diamante Será que é Será que é De diamante mesmo? Alguma outra coisa É né? Isso é de diamante Né? Aqui ó Singular Longe de você Né? Isso Aquela É minha casa Aquele É meu amigo Aquilo É meu trabalho É um bicho Aquilo é um bicho É local Essas coisas Também? Também É Aquele É meu trabalho Né? Vamos deixar aqui Vamos para o próximo Plural Perto A gente já vai traduzir Estou colocando aqui Só para você poder ver Né? Sim É Depois a gente já traduz E a vida fica Sim Fica mais bela Isso Agora vamos lá Plural Perto Vamos fazer Estou fazendo as frases Porque aí você já vê Também as frases prontas Acabando essa fase Nós vamos ainda Para a fase final Do dia Tem muita coisa aqui Hoje a A aula Ela rendeu É não Rendeu sim Porque as outras partes Que a gente viu Eu sei que eu tenho que praticar Com você E vou praticar Né? Você não vai sair livre dessa Não Mas é uma boa Que a gente faz a revisão Né? E ao mesmo tempo Você sabe até onde você está Você já está um quarto Dessa primeira fase Né? É Plural perto Então vamos aqui Né? Olha Vou dar o tour aqui Na minha casa Com você Oi? Entendi Vou dar o tour Aqui Ah, é verdade Vou falar os plurais Exatamente Muito bom Olha aqui Estas São Minhas roupas Ok? Estes São Meus Amigos Ok? Então tá Vamos ver, né? Esses e estas Né? Tá certo Ok Estas são minhas roupas Esses são meus amigos E agora vamos pro plural longe Né? Vamos ver se dá certo aqui Plural longe Bonitinho, né? Então assim, olha Aqueles São meus instrumentos de trabalho Aquelas são minhas coisas Bom, depois se você quiser acrescentar frases Não tem problema Vamos pra tradução Vamos pra tradução agora Então olha só Esta moça é minha filha Vai ficar This girl is my daughter This ring is diamond Isso é uma meleca This is a Booger Meleca Agora vamos lá Aquela é minha casa That is my house Aquele é meu amigo That is my friend Aquilo é um bicho That is a bug Aquele é meu trabalho That is my job Ok Então se você notar É interessante que assim Estou fazendo rapidinho Né? Sim Mas se você pegar um dicionário E você for fazer O resultado Vai ser o mesmo Então por isso que a gente Está vendo isso Tudo A gente já viu Substantivos Nós vimos pronomes Nós vimos possessivos Sim E agora a gente começa a ver Os pronomes Por quê? Porque a gente está juntando As palavras Vai acontecer mais coisa Calma que você vai chegar lá Aqui a gente tem Estas são minhas roupas Então vamos lá These are my clothes 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 These are my clothes Are My clothes Estas são São, né? De ser Isso These are my clothes Estes são meus amigos Clothes Como é que é? Clothes 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 Não closet Clothes 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 Seria o armário, né? Sim Se você falar closet É armário Agora clothes Clothes São as roupas Those are my clothes Aqui escreve quase igual É, não Aqui o outro é diferente O outro é closet Sim Mas eu falo assim Se você Que não é Entendido Leico, né? No caso Passa o olho Isso Às vezes você não percebe A diferença, né? Não percebe Exatamente Olha só aqui, né? Falando uma coisa Você tá Deixando claro outra, né? E não é Isso, exatamente Então Clothes Clothes Seria as roupas Perfeito Esses são meus amigos These are my friends Agora vamos pro longe Aqueles são meus instrumentos de trabalho Those are My Work tools Aquelas são minhas coisas Those are my things My objects My steps Ok Ok Então É assim que Isso É Três palavrinhas diferentes Dependendo do que eu estou mostrando Ou direcionando, né? Exatamente Mas você percebe que Quando a gente começa a conversar Desta forma Então vai te ajudando, né? Eu não quero te passar a prova Pelo menos a fazer pequenas frases, né? Que dá, sim Pra pessoa te entender Exatamente E não só isso, Sônia Quando você se atreve Quando você se atreve É, quando você se atreve A pegar o dicionário E escrever Três frases Que seja por dia Três Três Na hora que você escrever Que você traduzir com o dicionário Você traduz Com a plena convicção Assim Vai estar errado O Roosevelt vai corrigir Sim Então, aquele medo Que às vezes as pessoas Estão assim Ai, eu não vou fazer Porque ele vai ver Que vai estar errado Besteira Tem que errar Pra aprender também, né? É, não Porque se a pessoa Falar assim Uma coisa se parece A outra É, mas Ou você sabe Ou você não sabe Se você não sabe Você tem que aprender, oi? Também E a questão maior Não é se você está errando ou não A questão é que Mesmo que seja Três frases Por dia Duas frases Foi o tempo que você encontrou Pra fazer aquilo E aí o que você O amigo Que eu fiz agora Olha só Parece que o negócio Tá complicando, hein? Usa Ok Você tem que aprender Pra falar mais uma língua Me ensinar Ah, e qual que é agora? Hebraico Ah Mas é, você acha, né? Eu não preciso disso, não Misericórdia Não, viu? Não, hebraico não Não, é só Em inglês tá bom já Né? Eu vejo ele falar Eu não acredito Sério Ele trabalha na polícia Deixa eu só fazer uma pausa aqui, né? Então, olha Agora a gente tá gravando O que que acontece? Quando você faz Né? A leitura E isso é uma das coisas Que a gente vai fazer progressivo Você vai notar o seguinte É Vai ter o link do som pra você, né? Ele é bem simples É um arquivo público, né? Então não tem Precisa de senha, nada Você vai Fazer a leitura Em voz alta Né? Do texto A gente vai ver A estruturinha dele Por exemplo, aqui Olha só O que que você vai ler? Olha A bola Está no chão É uma bola Vermelha Olha só o artigo Definido e indefinido Já É uma bola De borracha O bebê Olha Para a bola O gato Olha Para a bola O gato Preto O gato Caminha Sobre A bola O gato Bate Na bola Com sua pata A bola Rola No chão Bebê Sorriu Notou Que legal Jesus amado Então o que que acontece aqui Isso aqui que eu passei Para você É só para você saber O que você está lendo Entendeu? Então a gente vai fazer isso E aí o que que você tem Que é interessante Você tem o áudio E a gente vai lendo Por exemplo Eu vou ler devagar E você lê depois de mim Tá bom? The ball Is on the floor The ball Is on the floor It's a red ball It's a red ball It's a rubber ball It's a rubber ball The ball The baby Looks at the ball The baby Looks At the ball The cat Looks at the ball The cat Looks at the ball The cat Is black The cat Is black The cat Walks Over to the ball The cat Walks Over to the ball The cat Hits The ball With its Ball The cat Hits The ball With its It's It's Paul It's Paul The ball Rows On the floor The ball Paws On the floor The baby Smiles The baby Smiles Percebeu? Então veja bem Por mais que você faça devagar Você talvez não esteja percebendo Que esse exercício vai fazer você memorizar o som das palavras Enquanto aqui embaixo a gente analisa a estrutura básica das frases bem simples Sim Mas imagina o seguinte Tem complexidade, né? Exatamente Imagina você fazendo uma boa leitura de frases simples Isso é em inglês Se as frases que você lê são frases conscientes Você não está fazendo um papagaiando E ao mesmo tempo você está lendo coisas Que você vai eventualmente fazer, né? Frases que você cria, que você quer corresponder E as pessoas te entendem porque você pronunciou as palavras devagar e corretamente Você começa a sua comunicação E uma coisa que eu falo pra você que é interessante, Sônia É assim, nós brasileiros Falando com estrangeiro A partir do momento em que se inicia o diálogo Somos nós quem definimos a velocidade da fala Então às vezes o pessoal fala assim Ah, imagina, eu vejo o pessoal falar tudo rápido Espera aí, a pessoa está falando rápido com uma pessoa que sabe Se você não sabe inglês fluente E fala devagar, pausada A pessoa que está falando com você, ela vai ajustar Sim Normalmente Vai falar também devagar, né? Imagina o seguinte Você está conversando com uma amiga Sua amiga chega em você e fala assim Sônia, deixa eu te contar uma coisa Ai, Sônia, lembra aquele assunto que eu te falei? Então, saiu o resultado Aí você vira e começa a gritar, né? Bem alta Ai, menina, saiu o resultado, então? Assim, espera aí A moça já está falando baixo Acha que você vai, né? Então, normalmente Nós normalmente, quando encontramos outras pessoas Nós ajustamos a pessoa Acabou A velocidade, né? Você percebe? Até andar, você sabia que é assim? É Se de repente você vai andar, está caminhando, conversando com alguém Às vezes você até anda rápido Mas a pessoa é mais lenta Exatamente Se você está acompanhando a pessoa, obviamente Você vai reduzir a velocidade, né? Exato Exato Mas você vê que é interessante? Não é uma coisa para a gente pensar, né? É porque isso, assim, ajuda a gente a reduzir medo Ajuda você a praticar, né? Fazendo a leitura E, obviamente, já mandei para você no WhatsApp, né? E estou mandando aqui também Sônia Então você tem os textos gravados A princípio O único exercício que eu vou te passar dessa vez Eu já vou encerrar aqui a gravação Sim E agradecer a participação de hoje